Bandeirinhas de Tatiana e Frambate Balançam no ar, na festa de São João É beleza que há, fogueira e quentão Pula a fogueira, diz a menina Que dança e fascina, bem no salão De todas as cores, em cores no ar Balançam as bandeirinhas, a enfeitar Na dança, na festa, a alegrar A noite de São João, nas obras de Alfredo Volpino Bandeirinhas, bandeirinhas, que balançam e dançam Nos olhos das crianças, a encantar Eu sou uma sabumba, um triângulo e um pandeiro Uma sanfona no colo do sanfoneio Que contagia e não tem hora pra parar Eu sou, sou cordelista, repetista e violeiro Sou bandeirinhas coloridas no terreiro Onde a alegria manda a tristeza dançar Sou quadrilheiro, chinelo e chapéu de pai Sou pau de fita, sou de toda cor Sou a beleza da rainha do milho Sou paz e amor Sou baqueiro nordestino, vitalino, bonzagão Sou a menina enfeitada, de chita, bonita Eu sou São João Pouco de rodo e chachado no pé Arrasta pé, short e vaião Eu sou um povo, sou plural, não só sou forró Eu sou São João Sou um povo, sou um povo, não só sou para a gente Sou um povo, não só sou para a gente Eu sou um povo, não só sou para a gente